Abertura 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 Venham até aqui Não pergunte. Ocupação. Dois a zero. Batalha. Lute. A morte caminha entre vocês. Vencedor. Ocupação. Três a zero. Batalha. Junkrat. Glúten. O de nada. Dez. Um. Batalha. Doce. Três. Um. Três. Quatro. A zero. Canaia. Meio. Glúten, vale ser uma luta que é o nosso mundo. Sou o sol da quinta. Quero ver você atravessar isso aqui. Isso vai acontecer. Perfeito. Jogada da partida. Jogada da partida.